O professor Carlos Bastiak, professor associado de congregação do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, estudiador económico e do pensamento económico, com uma reflexão, já com várias décadas, sobre o pensamento económico em Portugal, particularmente no século XX, e mora-se ainda também, reclusado sobre a evolução das ideias económicas em Portugal, em outros períodos. E vai-nos falar sobre a importação das ideias económicas numa sociedade semi-periférica, uma reflexão sobre o caso português. Obrigado. Obrigado, eu. Boa tarde a todos. O professor Carlos Bastiak, professor de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, o professor Carlos Bastiak, professor de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, mas também a todos os colegas, dos que é sempre um prazer estar aqui. E vou falar em português, que é outra coisa que me agarro muito, como aliás, sabemos que há dias relevo no Lévi Strauss e ele dizia que nós, quando falamos a nossa língua, explicamos o que sabemos, quando falamos a língua estrangeira, explicamos o que somos capazes. E eu vou tentar explicar, aproveitar a oportunidade rara para poder explicar o que sei. Bom, o que é que eu sei disto? O que está em causa, vocês veem que eu no slide, é uma reflexão, portanto, há um paper, um capítulo, sobre a importação das ideias económicas numa sociedade semi-periférica. Portanto, está aqui em causa uma abordagem de ideias económicas, mas num ponto muito específico. Quando nós acompanhamos e estudamos a evolução, a estrutura e a evolução das ideias económicas, ao posar um conceito, que já vou dizer a frente, um bocadinho mais promenorizado, do campo das ideias económicas, há aqui vários aspectos a considerar. Um é a produção das ideias, e isto está fora da minha análise, tem que ver com a questão de como é que se produzem as ideias, como é que se validam, etc. É uma problemática, mas fica com epistemologia e diferente do que eu aqui tenho. Outro aspecto também tem que ver com as ideias económicas e com a história das ideias, que é a questão da recepção, do consumo, se quisermos as ideias que, aliás, é tudo isto que está menos estudado. Há um outro artigo, tem que ver com a questão da hegemonia, portanto, como é que as ideias económicas colaboram com a hegemonia, enfim. E uma linguagem simplista, diria, como é que convencem as pessoas da bondade retórica do poder. Há, basicamente, um inquérito sociológico, sobre o que é que as pessoas pensam sempre lá nos termos económicos. Mas há aqui uma questão no meio, que é a questão da circulação, da difusão das ideias económicas. É sobre essa aqui que é, aliás, esse aqui é o nosso tema. E, dentro desta área de circulação, há um tópico aqui muito específico, o subconjunto disto, que é a questão da importação das ideias. A importação das ideias. E, portanto, aquilo que me propôs aqui fazer era, por um lado, identificar os canais, basicamente os veículos, da importação das ideias. Mas, identificar e descansê-las não chega. Isso é um ponto. E a grande questão, nos nossos espelhos, parece sempre um porquê. Isto é assim, mas é assim porquê. Essa é a questão. E aqui começam as circulares. Porque o como é o problema de reunir informação, reunir dados e pós arquivos e tal. Agora, explicá-las. Ora bem, aqui a minha tentação foi pegar, tentar responder a esta questão a partir da inspiração. Não tentei aplicar isto, eu devo dizer que não sou sociólogo, portanto, ou melhor, sou sociólogo amador, digamos assim, ao efeito, e pegar a noção do campo social do verdeiro. Que eu acho que é, há uns anos que ando a remover isso na cabeça, e, portanto, e que eu acho que é uma boa ideia para a história das ideias hipóteses. Eu devo dizer, de forma um bocadinho, talvez exagerada e irreverentiva, para mim, o Bourdieu é um marco das superestruturas. É aquilo que eu penso dele. Esta frase é original, não fui eu que inventei, certa olhada tem autor que não sou. Mas é que eu respondo também, ou ao que eu penso, exatamente porque nos dá arte. Porque uma tentativa de explicar como é que funciona, como é que se organiza, como é que funcionam as superestruturas, depois diferencia, com o conceito de campo, em campos artísticos, campos da política, o campo da religião, o campo da ciência, o campo das doutrinas, e, portanto, e introduz um conceito básico, um conceito de campo, de campo social, que é, vou manter agora o paralismo, e não se o que eu disse, sobre o marco, é o bode de produção das ideias. E, portanto, é nesse aspecto que o governo me pareceu particularmente interessante. Devo dizer que, das coisas que eu li do Bourdieu, e várias, nunca encontrei nada sobre as ideias económicas. Especificamente. Encontrei, sim, trabalho, alguns sociólogos, que usaram, de alguma forma, mais literal, ou menos literal, que os do Bourdieu, particularmente, um trabalho, já de 2003, Jean-Yves Carot, Les Economistes, Distanguer, que é uma obra excelente, e algumas coisas mais modernas, dentre as quais, uma socióloga argentina, Mariana Herédia, que faz uma aplicação literal, na teoria dos campos do Bourdieu, às vezes, a importação das ideias económicas na Argentina. a ideia de Kant, o que é 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 o que é, e o que é que está aqui em calo? É basicamente um espaço onde se dispõem a agentes, atores, individuais, instituições, elas passam, confrontam e lutam por uma hegemonia, uma capacidade retórica de impor uma visão do mundo, dentro de uma comunidade científica ou no conjunto da sociedade. Em termos, sim, muito simplistas. Quando a gente aqui se centra, o que está considerado no campo é a produção das ideias, a circulação das ideias, e depois a sua distribuição e a avaliação dos seus efeitos. Aqui, neste caso, eu concentrado na questão que é a circulação. E, como disse, um ponto específico da circulação, que é a circulação internacional. E, neste caso, só no sentido da importação. Até porque outra não teria muito significado. Bom, e há aqui, portanto, esta é em termos muito simplistas, depois, se vocês quiserem, podemos voltar a isso. Eu usei aqui o campo, a expressão do campo científico, usei aqui o campo doutrinário, que eu não sei se ficaria muito bem, porque, evidentemente, as regras da doutrina são diferentes da regra da teoria. Portanto, são ideias económicas, são ideias económicas de empresa diferente, como toda a gente aqui sabe. Portanto, a ideia do campo, o que permite, é tentar perceber a dinâmica, e sobretudo a articulação, o que eles chamam de espaços relativamente autónicos, relativamente quer dizer que tem alguma intercessão entre si, entre os vários campos sociais, basicamente, que é o campo das ideias, neste caso, das ideias económicas, e o campo da política e dos interesses estratégicos. Em alguns trabalhos, principalmente, esse que eu citei da Irina Herédia, aí é muito direto a questão da articulação política versus ideias económicas, eliminando praticamente tudo o resto. Portanto, o que está aqui em causa são as condições sociais, de uma forma geral, para organizações, veículos, ou vamos, conteúdos fundamentais do processo de transferência das ideias económicas. Há aqui um conceito, que também aparece, mas aparece um bocado, mas se o jovem, que é a ideia do mercado, mas aparece muito no outro, a história do pensamento económico é a ideia do mercado das ideias económicas, que é uma das metáforas tradicionais. Eu também aqui penso em isso, e claro que aqui temos esperança de um mercado muito especial, mas há porque no mercado não há preços, a partir do princípio que os ideias económicas são bem livres, ou bem expôs. E para saber que há um mercado assimétrico, portanto há desigualdade de poder, não há, é um mercado dinâmico, não há pontos de equilíbrio fixos, não há o lembrando de vale-asiano a determinar preços, aqui o preço do que é? É um prestígio do economista, um prestígio das ideias, ou a valiável de índices de citação, outras coisas quaisquer que têm sido usadas aí na sociologia, portanto, e há um mercado manipulado pelo interesse visível dos interesses, essa é que é a grande questão, não há um mercado anónimo paralelo com o mercado econômico. Mas já hoje de manhã se fizeram analogias entre o mundo económico e o mundo das ideias, e aqui também a história do mercado das ideias também é muito interessante. Portanto, assim tem que ir depois na versão escrita, há uma série de trabalhos, acho que isto na esfera mulher, a história das ideias com uma dimensão sociológica, começa com o texto de 72, do Crawford Roderick, um texto de dois, acho excelente, e depois vários deles, que os mais inspiradores diretamente, além do Gordil, que é o conceito de exatamente o COATS, aquela sociologia mertoniana, mas é o que tem um trabalho mais longo nesta área. Portanto, passando dos entretantos, o objetivo que eu me proponho é isto aqui, identificar as condições sociais, organizações, leis relevantes, e os conteúdos fundamentais no processo de importação das ideias e pontas dentro da organização do povo. A questão é, portanto, depois é explicar isto, e não só a identificação, que mais ou menos... A identificação não tem um estudo quantitativo, isto é uma matéria que não se... Também na fase atual não dá para grandes coisas quantitativas, até porque são valores, estatisticamente, com o que os significativos. Bom, portanto, aqui o campo, o campo dos ideias económicas, são basicamente três... têm configurações sucessivas, neste período que estou estelar aqui, evidentemente, o período do Estado Novo, portanto, dos anos 30 até ao fim da Segunda Guerra Mundial, este é um período mais ou menos homogéneo em termos de história e das ideias, depois o período, logo a seguir ao fim da guerra, até ao fim da ditadura, portanto, até aos anos 70, e depois, tem a ver com todos os outros colegas do projeto, mas já não comigo, de 74 para diante. Portanto, neste primeiro período, portanto, estas ideias económicas, elas vão ser trabalhadas de acordo com várias... aqui o campo das ideias económicas, com o que é subdividido, esta divisão não corresponde bem com a do Bordeaux, porque ele fala em campos restritos e campos alargados. Então se chama campo restrito ao da teoria económica da doutrina, porque circula em ambientes académicos fechados, e os outros têm a ver com a economia popular, digamos assim. Mas estes campos, estes subcampos, porque a economia popular são os menos distritos, digamos, à importação de ideias. E também há, evidentemente, exemplos, eu não penso na campanha do trigo, é um caso de política económica de transposição quase direta, mas é um caso relativamente excepcional, porque é muito mais determinada a evolução da ideologia popular, da economia, ou mesmo da política económica, tem que mais a coisa de dinâmicas internas propriamente das importações. É no caso, acho eu, da doutrina, que o Bordeiro chama os campos económicos estritos, a teoria económica e da doutrina, onde a questão da importação e da fluidez é mais sensível. Portanto, quando nós olhamos para a primeira fase, está de novo, portanto, dos anos 30 e 40 e a guerra, há uma configuração das ideias económicas, do campo de saber económico. e é uma configuração que emerge subitamente e aí percebe-se que não há um problema da evolução emaliente das ideias, mas sim uma determinação política que é exterior ou que é misturado das ideias, que é a entrada do cooperativismo. E, portanto, eu tenho aqui o mercado do campo de cidade, do campo de cidade, e, portanto, basicamente, vocês oito podem ver, há uma, basicamente, uma economia corporativa que não tem a mais leve tradição no país, evidentemente, que havia quando os cooperativistas procuravam sempre antecedentes no organicismo, no século XIX e tal, mas aí, então, não há, de facto, uma tradição corporativa nacional própria de Salazar, da Conferência de Duas Economias, que fala de capítulos e socialismo e não ocorreu falar de cooperativismo. E, portanto, aliás, a seventa dele também não o identificamos contra cooperativismo com o sistema económico. Bom, mas a economia corporativa emerge, subitamente, e emerge porque é uma determinação política. O Estado Novo é corporativo, a Constituição do país é corporativa, o Estado é corporativo e, portanto, e o cooperativo passa do nada a um extremo económico. E ele entra nas faculdades como, que são, evidentemente, na academia, a base da reprodução deste tipo de ideologias sofisticadas. Entra em Coimbra, nas faculdades de direito, que eram, evidentemente, estudadas a economia, que deixaram Ribeiro e os seus assistentes. Entra em, ainda, a faculdade de direito de Lisboa, talvez com menos, menos sofisticação, embora haja, pelo menos, uma tese que nunca fui comentada, que é do Motta, Motta, Motta Freita, não, Motta, Motta Veio. Na parte do tiro dos preços, ele inova, de facto, há algumas coisas, porque a contestação que ele faz no teorema de Lisboa é interessante. e, no ISEG, o corporativismo não é entre os economistas, uma razão simples, ou que valha razões. Primeiro, porque quem manda na altura é o Pinto Barbosa. E o Pinto Barbosa não quer ouvir falar em corporativismo, é um economista neoclássico, tinha, e fica fascinado com o Stackelberg, a economia dele é a economia da concorrência monopolística e percebe o lindo político que o corporativismo tinha. E, quando é, há cinco, não, temos que há curvas e fóruns e que não há política, não há perigo. E, portanto, e há, e, e, digamos, é uma ruptura com a tradição, a tradição éclética, a francesa, a literária, e é um economista autodidacta que rompe com aquilo, e há o artigo mais relevante do ponto de vista do impacto, digamos, político, e agora aqui político, no sentido meio académico. É uma anota, um livro, um livro justamente do Stackelberg. Não houve quadristas portugueses em Espanha, nos seminários de Stackelberg, que fui ver, mas não me pareceu, nenhum está lá. Portanto, eu recebo só o livro, aliás, já tivemos 50 edições do Stackelberg, foi um amor completo ao Stackelberg. E, depois, e, portanto, o que é que há lá? Há um economista que se doutora, Agostinho, Samuel Agostinho de Marcos Oliveira, o nome obscuro, porque ele morreu sempre, que doutora, vai de Tabélsico, estudar corporativismo, quando veio, não há vaga, porque ainda estava um velhote ensinado em teoria económica, e, anteçanto, ele morre, e, portanto, logrou-se a oportunidade de ter um professor de economia corporativa. A economia fica repetida para os professores de direito. E, onde durou até 74. Quando era aluno, ainda havia economia corporativa só ligado a mim aquilo, que era, o que era, o que era, o que era, o que era, estava a maneira de verificar ensinar economia corporativa. Bom, portanto, e, portanto, temos subitamente, e aqui a determinação é política. Há uma homologia muito grande entre o sistema político e o sistema universitário, há um controle democrático tremendo sobre o sistema universitário, mesmo numa escola como o ISEG, que é uma escola bastante, é uma pluralista no sentido em que, em que, quer dizer, tudo, ia para lá tudo. Se zangava, o Solzano andava, o Solzano tratava assim posamente as pessoas do ISEG, com outros do Canes. E nunca lá foi da vida. E, portanto, quem se zangava com ele ia para lá, ministro da República, que ele não gostava, Marcos Guedes, Francisco Correia, e ele para o ISEG. Com uma condição, não se meteu em política. E, portanto, isto veio a propósito e, portanto, é esta subordinação rígida da universidade ao sistema político que leva a que uma teoria que não existia subitamente não me inseriu. E, portanto, mas isso não anulou completamente, até que não há, propriamente, uma renovação geracional e, portanto, a tradição eclética que tinha desde 1850 a francesada lá continua, está nas lições de Marcos Guedes e tal. A economia neoclássica há bocadinhos, digamos, eles vão vagamente percebendo, usando umas curvas de oferta e procura, primeiro, digamos, não há, digamos, a ruptura teórica é só depois na fase histórica seguinte, vão aparecer ali apenas elementos muito superficiais de economia neoclássica, mas ainda, em termos econômicos, é uma ideia que não pega naquela versão francesa, porque a grande referência é um colson, o manual do colson do engenheiro é o UBA e nas finanças é o GENSE e, portanto, essas são as referências básicas da casa. E depois há uma economia descritiva, digamos, há muitos textos e não se identifica nenhuma assatura teórica naquilo, sobre as coisas sobre finanças, sobre aspectos monetários e tal. E, portanto, esta é a primeira parte da história. Há uma recomposição, uma reconfigurança do campo teórico em resultado de uma determinação política. Não que alguém tenha dito que você tenha de fazer assim, mas que é um problema de objetivo do campo de articulações, do campo político e do campo do saber teórico. Isto traduziu-se, como ali disse, depois, no ponto de vista doutrinário, em também algumas formulações doutrinárias e essas já ultrapassam, estão dentro e fora da universidade, enfim, nem ali que escreve nos jornais e tal, isso já aparece. Há uma intervenção em discorporativo, obviamente, que é uma consequência prática do Estado corporativo e, portanto, toda aquela discussão que é sobretudo de professores de direito, mas como é que o Estado corporativo se organiza, como é que o Estado corporações, etc. O que faz a digital até o que está mais próximo do que ele vai ser depois a realizar a faculdade de direito e não, dizer que o Isé na altura não fala do corporativismo a não ser muito marginalmente, há uma lógica desenvolvimentista, mas que é muito marginal na sociedade portuguesa e fora da universidade, são os engenheiros, o Carlos Correia, o Ferreira Dias, o Ferreira Dias, o primeiro Ferreira Dias ainda e, portanto, são homens que estão próximos do poder politicamente, mas não mandam, não riscam, não têm poder efetivo e, portanto, são criadores de ideologia, mas ela é inconsequente e há uns velhos liberais do tempo da República que não têm programa a não ser o regresso ao liberalismo republicano e que é um programa sem impacto social e, portanto, e, portanto, aí temos muito sumários, era por aí que andava. Do ponto de vista dos aparelhos, dos aparelhos agora, como é que sustentam estas ideias? Como disse, basicamente a academia, Faculdade de Direito, Coimbra, Lisboa e ISEC, que são, à altura, e o chefe, desde 1930, quando passa a escola universitária, e começa aqui a haver algumas coisas novas. Começa a haver doutoramentos em Coimbra, porque o MISF até não dava doutoramento porque não era a escola superior mas não era a escola universitária, e começam a haver núcleos de investigação. Quais são os núcleos de investigação? São dois cá no país. É o Centro de Estudos económico-corporativo Teixeira Ribeiro, que aliás dura pouco, há três anos, suponho, até que o Teixeira Ribeiro desacredita no corporativismo e fecha aquilo, mas que produziu uma literatura importante como a questão sabe, e é o Centro de Estudos de Matemática Aplicada à Economia do Carácio, no ISEG, que o Sul, que é o primeiro centro da Europa, de uma faculdade de matemática aplicada à economia, que, enfim, durou até 46, mas aqui, tanto o que tínhamos sobre formas de investigação científica organizada. Portanto, o Carácio organiza pós-graduações, que era, exatamente, uma inovação no país, pelo menos nesta área científica, e cria escola, digamos, hoje são as figuras totalmente obscuras de discípulos, mas há um número muito lucífico, pelo facto, a ação dele teve um impacto bastante grande. Bom, fora disso, e, portanto, mas vamos lá ver, mas o Centro de Matemática Aplicada está isolado, por ponto de vista internacional. Na questão aqui, central, que é a questão da importação das ideias, o Centro de Matemática está isolado, Carácio tem poucos contactos exteriores, aliás, na vida foi, está em duas vezes ao estrangeiro, uma delas só para ver as estátuas em Florença e Paris, com o feito tratado de ciência. E em Madrid, em Corve, teve um congresso dos aos espanhóis, mas o congresso dos aos espanhóis para o que estas ciências era uma coisa mais propaganda política, que o Estado de Novo do Estado de Espanhóis, propriamente, tem pouco significado científico nesta área, que eu tenho, pelo menos, a perceber. que o Carácio tem relações com matemáticos, mas não com economistas franceses, não é? Um fregge, basicamente. E, é basicamente suave. A grande revista, a grande novidade é que a econometria, que é de 33, a Fundação da Sociedade de Econométrica, não tem, mas isso é que não tem econométrica. Hoje tem, tem desde o Bruno, mas comprou depois da Segunda Guerra Mundial, porque na altura não tinham e não conheciam a revista. Dissemos assim, muitos, que quando precisou ler econométrica, vinha à Coimbra, deixe-se a ver o que tinha, porque não lia matemáticas do eu, mas percebia que estava ali uma coisa com o futuro. Portanto, ia mais ou menos. Do ponto de vista dos livros, também, como é que era isto em introdução? As referências básicas são, em vida dos manuais franceses, porque toda a cultura da casa era do país. Era francês, é isso. O Bolson é a grande referência, o Bolson já tem uma série de elementos, são um ecléticos, já tem uma série de elementos neoclássicos. Há mais outros que o Charles Bouillet, também. Mas, e portanto, mais na importação de livros. Eu fui ver o que é que eram os livros, é que o Izequim Machado vinha da tradição de uma escola que era o Instituto Industrial e Informecial de Lisboa, depois de 1911, e herdámos a biblioteca da casa. Eu fui ver o que é que tinha vindo e o que é que havia das obras clássicas, das obras clássicas dessa fase. E, portanto, o Marcos só chegou nos anos 70 ou 70, que era o caso mais, digamos, a ausência mais flagrante. Mas, por exemplo, há aqui algumas coisas curiosas. Eu disse aqui, já tenho de consultar a Cábala, porque já já é muita coisa. Por exemplo, lá de Adam Smith tínhamos uma edição francesa, francesa, da Riqueza Sul, de 1860. Os princípios de economia e aplicativa de ação do Ricardo chegaram em São Francesa, de 1835. O ensaio da tribo de ação do Malcos, edição francesa, tudo em francês, para os 1952. Os fismos económicos do Bastiás, que é a tradução portuguesa, portanto, lá está. Stuart Mill, almejou em 1873. E o capital, só no 1950, é tal, que há as edições um bocado mariosas, de Capitão Tramani, e o dia há as edições francesas, e dentro das edições da legislação social. Portanto, havia uma referência aqui da literatura económica, dos fundamentos da tribo económica, isto é uma herança, não sabemos exatamente quem lia ou não lia isto, estão na biblioteca. As revistas, e isso aí era o indicador mais importante do ponto de vista do acesso à informação, há muito poucas revistas do que usam de Stagher. Há o Quarto Livre de Jornal of Economics, há o Journal of Political Economics, é o Chicago, há a Review of Economic Studies e Economética. Embora uma parte delas só foram recuperadas depois da guerra. O que quer dizer que não haveria muitos leitores e, sobretudo, não havia a apetência para a literatura em inglesa. Porque, na realidade, eu tenho que ter a visão de lá ou não lia simplesmente inglês ou lia mal. Portanto, não era particularmente necessário. Mas este terão sido alguns vias aqui da EFRA. São as revistas, livros, traduções praticamente com lá, como vocês sabem, nesta fase histórica. porque o meio marcado para as traduções é muito pequeno e, portanto, não justificado. São, além do que as jornadas portugueses via espanhol via francês. E, portanto, as traduções são, como disse, do século XIX, dos clássicos, que é só o base de A que está traduzido, daqueles do século XX. Portanto, haviam os cooperativistas todos italianos, mas isso, o Teixeira Ribeiro, aliás, foi o que me explicou que havia aqui um livreiro em Coimbra que era o grande importador da literatura italiana. Bom, portanto, finalmente, a questão das idas para fora, que era outra coisa importante. Há muito pouco, menos de meia dúzia, de académicos portugueses que nesta fase vão para fora para se doutorar em economia, correio de barco aqui de Coimbra, mas depois volta e vai estar político, depois negócios e já não seguiu. E do ISEG não há ninguém, a não ser o palco corporativista que eu falei à pouco. Bom, finalmente, a questão dos doutoramentos honorários de causa e da vida de estrangeiros. Isso sim, isso teve alguma relevância de que era um argumento de alta idade. Os doutoramentos honorários de causa do ISEG têm muitos. Há um corporativista italiano que é o Bruno Biagi, que é um professor bom e funcionário corporativo, mas a generalidade, e os outros são franceses, mas tive de estudar o caso e cheguei à conclusão de um caso com os judeus franceses e, portanto, há um enfiesamento do Ames al-Hakr que convidava pessoas da comunidade judaica para os doutoramentos honorários de causa e, portanto, não é necessariamente o médico científico que estava ali em causa. Bom, e esta parte aqui tem mais de 3 minutos. e há o Manoel Esco, claro, o Manoel Esco foi uma coisa chave. Até o Saramago cita a vida do Manoel Esco no ano da morte. Ricardo Reis, quando vai receber o pessoal azar e tal. O Manoel Esco é lá no ISEG uma semana, duas conferências foram os ministros a assistir e tal. E o Manoel Esco é, de facto, grande empurrão, digamos assim, como ser biológico do corporativismo local. Ora bem, isto tudo colapsa em 45, como a gente sabe, e, portanto, e a renovação do campo dos saberes é relativamente radical. Há uma nova configuração, o corporativismo passa a uma questão residual, que é quando o ISEG que o ISEG faz a escola corporativa portuguesa está isolado. E mais, a própria literatura italiana tinha acabado, não é? E, portanto, o contexto da Limeira era tudo aqui e os manuais italianos, Vito, Sette-Pierre, etc., isso lá termina. Portanto, e o corporativismo avolta-se para o estudo da empresa, reforma da empresa. Tem a literatura francesa idónea uma roupagem de uma linguagem do corporativismo. Mas é a reforma da empresa que está, portanto, é uma microeconomia na sua fase. O que acontece é que vai haver um enorme alargamento do campo dos saberes económicos e até da antiga economia popular, que é basicamente o período da consciência que o país é atrasado. Isto não pode ser. Temos, durante a guerra, o grupo e tal, falta tudo, portanto, percebe-se as limitações de uma economia pequenina em que não produz uma data de coisas. E depois há, e vem toda a ideologia que vem de fora, como a participação da OCDE, que é absolutamente crucial, a vida de alguns consultores estrangeiros que até aí não havia, que é o caso de Ollis, que veio lá da América para estudar e dar conselhos sobre o sistema financeiro português. Essa era uma via nova. as revistas, praticamente, aí depois da ECA passa-se a ter tudo que é revista internacionalmente relevante, passa-se a ler. Agora, os económicos portugueses não escrevem nas versões internacionais e só escrevem em português. Portanto, não há nunca uma tentação neste período de expor a produção local, à audiência. Nem há casos que com a autoria também andem a ver aquela outra forma de entrar lá de fora. Portanto, há um campo mais diferenciado que no minuto e meio que ainda tenho, no minuto e meio que ainda tenho, há aqui um campo teórico que basicamente é assim que o senhor passa-se que quem dizia, entra o rompente, passa-se para a macro, micro, e quando o desenvolvimento, o economia internacional e o economia, portanto, o standard internacional e a fortemente americanizados, assim, um usa livros americanos, é o Wiggins, no desenvolvimento, o Teixeira Pinto usa o Alvinança, portanto, americanizam, menos o Pré-Gradamora, mas os outros americanizam completamente a história. E há uma coisa importante de todos os que têm investigação, que é a criação de um centro que se chamou Centro de Estudos de Estatística Económica. Porque o centro de Carácea tinha sido dissolvido em 1946 e eles ficam sem ninguém. Isto é, a glória científica das escolas e os matemáticos que a economia era fritinha. E os matemáticos foram expulsos todos. E, portanto, não há. E, portanto, cria-se um centro novo, tem o matemático mais importante, depois repeguem aqui, o Rio de Morteiro, que foi de Inglaterra, para se doutorar e de Economia de Economia e tal. Vêm os espanhóis, Castanheda, que é o primeiro professor de Economia de Economia, José Castanheda, e depois vêm o quê? O centro de Estudos de Estatística Económica, há um período dos anos 50, tem dinheiro condenado em Portugal, não tinha dinheiro para a ciência. Porque havia um problema de recuperação histórica, que sempre tinha ocorrido com o Carácea e com toda aquela geração, e não tem ninguém. E, portanto, vem o René Roar, vem o Malenvô, vem o Schneider, vem na acta da investigação de Economia Quantitativa Europeia, e vêm por seis meses, não vieram só marcar por outro. E porque é uma questão crucial para repor a escola em que está. E, portanto, isso foi importantíssimo do ponto de vista da reconfiguração aqui. Isto já não dá tempo para mais, isto aqui já não interessa para o caso. Bom, acabou, não, não, forçou. Bom, mas aqui, vou lá ver, aqui, vou passar a gente direto às conclusões, que é para não fechantear demasiado. A viragem, por exemplo, da rotura é 45, é evidente, é na minha história geral do país, e, portanto, hoje a gente sabe que está de novo no holismo aparente, muda muito na sua base social, no industrialismo, no industrialismo, e a formação dos psicológicos de organizações sempre muda, de facto. O campo dos saberes torna-se muito mais forte, quer na sua base material, quer no número de economistas, quer no grau de atualização, que é um processo de convergência internacional para o estándar europeu e até mais americano, e há um grande investimento em termos relativos nisto, há uma multiplicação dos veículos de transmissão de ideias, é muito mais frequente a ida de professores para fora, caso de doutoramento, e não são assim tantas, mas também fica nos 6 ou 7, até 1970, não há mais que isso. E, portanto, há aqui um caso de usar a expressão do coach de americanização, agora, nunca há de facto a mono-economia que falou isto por exemplo da faculdade da economia do Porto, eles vão chamar para ensinar macroeconomia quem é o BAG e o outro, não é o Trifino, é o... portanto, são dois antigos anos, que é uma coisa espantosa e não fazemos isso sempre. E eles fazem questão, o social, que foi daqui para lá, faz questão de ser antigos anos, mostra que não há uma mono-economia no país, é o meu bom disto. Bom, eu fico por aqui para não vos chatear demasiado para mim. Obrigado.